Chegou e principalmente aqui em Brasília chegou com muita força e eu sei que em outros lugares do Brasil também está fazendo bastante frio menos nosso nordestezão, bonito, maravilhoso, que pra mim pelo menos nunca faz frio porém em alguns lugares está sim fazendo muito frio o inverno está chegando, está batendo na nossa porta e eu não sei se você é assim mas eu pelo menos tenho algumas essências que eu basicamente chamo de essências sazonais essências que eu só gosto de fumar em determinado tipo de clima, em determinado tipo de época do ano e pra mim o inverno é o que mais representa isso tem algumas essências que se eu não fumar no frio já dá aquele ranço, já dá aquela angústia não é bom, aquelas essências mais voltadas para a sobremesa, umas essências mais doces e eu espero até essa época para conseguir degustá-las da melhor forma possível claro que sempre tem a famosa menta que a gente taca lá no Roche para conseguir fumar as nossas essências favoritas mas essas essências com certeza funcionam muito melhor no friozinho elas abraçam, elas aquecem então hoje eu vou mostrar para vocês vou passar aqui para vocês o meu top 10 essências de inverno claro que é uma lista voltada para o meu gosto mas eu tenho certeza que também vai caber aí no gosto de muita gente e serve como sugestão vocês também podem completar essa lista de outras formas mas ficam aí essências maravilhosas para fumar no inverno para fumar no friozinho, para abraçar então bora para esse vídeo vamos ver essas essências conhecer um pouquinho mais do que eu gosto de fumar nessa época o meu nome é Roberto Jurema esse aqui é o canal Tazu e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho então bora para essa lista top! bom, sem mais delongas vamos abrir essa lista aqui com chave de ouro mano, metendo o pé na porta porque vocês sabem que aqui a gente não gosta de coisa fraquinha, coisa de boa a gente gosta mesmo é da potência, é do sabor e a gente começa com uma sobremesa deliciosa uma sobremesa complexa que com certeza vai caber aí no paladar de muita gente nessa época de frio e eu estou falando da Nai Tiramisu sim, Tiramisu que é uma iguaria, uma sobremesa italiana que leva biscoito, café, creme é uma sobremesa bem complexa de várias fases é uma essência muito gostosa para se degustar no inverno uma essência que tem o chocolate, o gosto do café, do chocolate, do creme uma essência bem cremosa, bem potente, encorpada no seu sabor que particularmente para mim não dá de jeito nenhum para fumar no calor menta no meu caso não encaixaria, não salvaria essa essência porém no inverno ela é maravilhosa de se fumar bom chegando no nosso top 9 né subindo essa lista e bom se você acompanha esse canal já faz um tempinho você sabe a minha paixão, a minha devoção maravilhosa, as essências cítricas sim, eu adoro essências cítricas, são minhas essências favoritas e eu não poderia deixar de colocar uma essência cítrica aqui mas Alberto, como assim? Você falou que seria um top 10 de inverno, de sobremesa essência cítrica cabe muito mais para o verão para aquela questão badalada de praia, de piscina, aquele calor, botar um limãozão tem diversas essências aí no mercado que cumprem bastante o papel de serem essências doces serem essências voltadas para a sobremesa, para o gosto da sobremesa porém são essências também cítricas e hoje eu estou falando aqui no meu top 9 da Limone Creme Limone Crema? Limone Creme também uma essência aí da Nay que é uma marca que eu gosto bastante uma marca aí de fumes de caixinha muito gostosa que junta aí o creme, o limão voltado realmente para uma torta de limão então é uma essência que cabe muito no inverno uma essência que abraça uma essência que tem um sabor muito gostoso e uma essência cítrica também por ter o limão mas com certeza é uma essência doce que cabe muito para o inverno o próximo item da nossa lista é uma essência um sabor que está presente em diversas marcas diversas marcas já fizeram a sua tentativa de chegar no melhor sabor eu aqui estou falando da Dulce de Leite da Desval a Desval é essa marca sueca que chegou aí no mercado brasileiro já tem um tempinho e já encantou os corações de diversas fumetinhas aí pelo país é um doce de leite bem encorpado, bem cremoso, muito gostoso uma potência bem grande no sabor é um tabaco caramelo, um tabaco padrão ali do mercado e é uma essência muito gostosa, muito boa hoje em dia já tem um fumo de caixinha de 50 gramas mas fala aí pra gente, você já fumou outras doces de leite? no sétima posição do nosso ranking é muito falado estamos falando de café e café, assim como a doce de leite é uma essência que é explorada por diversas marcas diversas marcas temos aí a saudosa Turkish Coffee da Roman que é um dos cafés mais conhecidos aí para a galera que já fuma há mais um tempo mas é um café, um dos meus favoritos mas é um café muito difícil de se achar por isso, a sétima posição eu venho com café maquiato da Zig a Zig é uma marca que na sua proposta não tem uma potência muito forte de tabaco porém é uma essência com muita presença de sabor é uma marca com muita presença de sabor e a café maquiato está na nossa lista por causa disso um café muito gostoso realmente é um café mais puxado ali pro amargo pra realmente pro gosto de café e é uma essência maravilhosa pra você provar se você ainda não provou prova e deixa aí nos comentários o que você acha dessa essência e agora a gente vai falar de outra essência que por muito tempo foi muito complicado de se achar e é uma discussão muito grande sobre realmente o gosto dessa essência sobre a fidelidade porque eu estou falando da Spice Chai da Fumari uma essência de um chá um chá indiano um chá com especiarias cravo, cardamomo, canela enfim, é uma essência muito complexa que cada um aí vai ter uma percepção e é uma essência que eu odeio fumar no calor é impossível pra mim ela é realmente muito, muito, muito forte porém, se a gente fumar no inverno realmente dá pra degustar e é uma essência muito diferente ela quebra o paladar você que gosta dessa questão de especiarias é uma das essências mais diferentes aqui do nosso top 10 então vale muito a pena você procurar essa essência se você nunca fumou bom, agora vamos falar de coisa séria chegamos no nosso top 5 o momento em que as coisas começam a ficar um pouquinho mais pesadas principalmente pra mim essências que realmente as essências que eu vou falar aqui pra vocês eu tenho na minha casa não pode faltar são essências que inclusive eu acabo degustando sem ser no momento de inverno porque realmente são essências incríveis que eu amo de paixão a primeiríssima dela Welsh Cream da Tangier é um creme gaulês é pipoca, é manteiga bom, é realmente difícil de a gente descrever a Welsh Cream é uma essência muito única é uma essência muito diferente eu não faço ideia do que é creme gaulês não pesquisei aqui pra trazer pra vocês desculpa porém é uma essência que eu gosto muito tem um sabor amanteigado um sabor muito potente é um sabor que preenche é realmente uma essência que é até por exemplo difícil você fumar mais de um roche dela porque realmente é uma essência muito forte no sabor muito potente no tabaco enfim, em tudo bom, a próxima essência que eu vou falar aqui é uma essência que pertence a uma linha que particularmente eu acho uma das linhas mais interessantes de essências que existe é a linha de Natal da Start Now eu coloquei a que eu mais gosto que é a Vanilla Keeper Fat é basicamente um biscoitinho de baunilha e no sabor basicamente baunilha baunilha, aquela questão da massa de você estar ali comendo um biscoito de baunilha é uma essência muito gostosa que cai muito no meu paladar chegamos agora no nosso top 3 um top 3 recheadíssimo forte, de peso com duas essências da Tangiers e uma essência da Adalia e é dela que vamos falar agora no top 3 nós temos leite da Adalia e é basicamente leite lembra muito baunilha é um sabor bem amanteigado ali bem realmente puxado para o leite é bem diferente do que a gente está acostumado e eu coloquei ela no meu top 3 principalmente porque é uma das essências mais coringas quando se trata de essências de inverno por essa variedade que ela pode alcançar ela precisa estar nesse top 3 é uma essência realmente muito, muito, muito interessante bom, chegamos agora no nosso top 2 e para esse top 2 eu vou falar as duas de uma vez porque realmente eu não consigo decidir qual delas é melhor com certeza a Lana que nem viu minha lista se tivesse que chutar chutaria essas duas essências e eu estou falando de cocô da Tangiers e horchata também da Tangiers claro que horchata a gente tem outras essências que trouxeram esse sabor tem viva la horchata da Azuri tem horchata da Adalia a cocô da Tangiers muito fácil, muito tranquilo muito fácil de explicar cocô, cacau ponto é para mim a única essência de chocolate possível realmente só chocolate outras marcas tem também esse sabor de chocolate mas eu não encontro eu não gosto realmente eu odeio chocolate para mim ou é cocô ou não é porque realmente a cocô na verdade não é aquele chocolate ao leite você pode botar leite da Adalia fica chocolate ao leite talvez não sei, nunca provei mas a cocô é aquele chocolate realmente amargo aquele chocolate voltado para o 70% cacau o chocolate dos padrezinhos chocolate em pó dos padres vocês estão ligados e a horchata ah, horchata horchata vem horchata venha puta que pariu Deus mandou horchata e o capeta mandou ao mesmo tempo e juntou em mim toma filha da puta horchata horchata é uma bebida mexicana que consiste em arroz canela leite e enfim cada região lá vai botar alguma especiaria alguma coisa mas no geral é isso comparam muito com o famoso arroz doce por ser uma bebida que leva arroz mas horchata é uma essência incrível maravilhosa bom, e finalizando essa lista finalizamos mais um vídeo aqui para vocês eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez eu falo essa é a minha lista e é muito legal que vocês também façam a lista de vocês e compartilhem com a gente então deixem aí nos comentários qual é a lista de inverno de vocês quais são aqueles fumos deliciosos que vocês amam fumar no frio e outra coisa que vocês devem fazer vocês se esquecem muito vocês tem que fazer é deixar o like aqui que isso ajuda demais a gente o youtube entende que esse vídeo é de relevância para passar aí para a galera para a gente estar ajudando sempre nossa comunidade do Arguile se inscrever no canal agora a gente tem dois vídeos por semana dois vídeos por semana maravilhosos espero que vocês estejam gostando agora que a gente está tendo esses dois vídeos semanais também se inscreverem nas nossas redes sociais porque estão com conteúdos também incríveis agora toda semana também sai conteúdo lá no instagram e lá no facebook então sigam lá no facebook se inscrevam no sigam no instagram sigam no facebook curtam a página é para vocês acompanharem e não perderem nenhum conteúdo a gente soltou aí alguns conteúdos bem legais incluindo esse lindão aqui maravilhoso que vocês estão vendo que é o rover então se vocês não sabem o que é esse com essa coisa linda aqui que de vez em quando aparece nos nossos Arguiles vai lá no instagram que a gente tem um videozinho explicando direitinho o que é esse meninão e é isso muitíssimo obrigado por todos que viram esse vídeo até aqui e falou falou